MÚSICA 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 Trago uma mensagem para você. Sim, você que está à procura de um relacionamento. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as dela. Temos que nos bastar, nos bastar sempre. E quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Amém? No final das contas, você vai achar não quem está procurando por você. Legenda Adriana Zanotto